O Superior Tribunal de Justiça determinou que os registros de nascimento de duas pessoas sejam alterados para constar o nome do pai biológico. Ele foi reconhecido depois da investigação de paternidade. Só quem não tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento, sabe bem o que a estudante Thaisa está dizendo. Falaram que eu fui encontrada no lixo, falaram que eu não tinha um pai, falaram um monte de coisa. E a adolescente não está sozinha. De acordo com o último censo escolar, mais de 5 milhões de crianças não tem o nome do pai no registro. Você passa por alguns constrangimentos, principalmente no que você vai tentar, vamos supor, fazer um cadastro. Qualquer tipo de situação que você apresente um documento de identificação, alguém sempre te pergunta. Mas não tem o pai mesmo? Como se estivesse errado ali no documento. Então são constrangimentos que você passa desde a infância, no colégio, até a vida adulta. No caso da Thaisa, o Edilson, pai biológico, aproveitou a ajuda do Ministério Público do DF com o programa Pai Legal para dar uma agilizada no processo de reconhecimento de paternidade. A gente não teve tempo hábil para poder fazer esse reconhecimento porque eu não morava aqui. Então logo que a gente chegou, a gente resolveu entrar com o processo para poder reconhecer, porque era importante para ela isso. No Ceará, duas pessoas vão poder mudar os registros de nascimento para constar o nome do pai biológico, que foi reconhecido após investigação de paternidade. A determinação é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O processo de investigação e anulação de registro civil foi movido pelos filhos contra o pai biológico quando eles já tinham mais de 40 anos de idade e já tinham sido registrados pelo pai adotivo. Após o Tribunal de Justiça Cearense negar o pedido de mudança, os dois irmãos recorreram ao STJ, alegando que não poderiam ser considerados filhos sem a inclusão do nome do genitor no documento. O pai biológico contestou, para ele a paternidade sócio-afetiva pode existir ao mesmo tempo da biológica, sem a necessidade de mudança no registro. Se estão pedindo a anulação e o reconhecimento da paternidade, é óbvio que eles querem que conste no registro civil o nome do novo pai, seja por consequências civis, sucessórias, hereditárias, financeiras, seja por que for. Mas havia o pedido nesse sentido e o STJ julgou estrito o senso, o que diz a lei, que seca. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Código Civil define que os filhos, fruto ou não do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos, sendo proibido qualquer tipo de discriminação relacionada à filiação.